Fala aí pessoal, tudo beleza com vocês? Tinex Gameplays, tamo de volta no GTA V pra mais um patrulhamento E hoje nós vamos fazer um patrulhamento com essa nova viatura do mano Vitor Uga Uma Palio Weekend, beleza? Palio Weekend nova aí ó, padrão PMSP tá certinho ó, igualzinha de verdade Então ela não tá fazendo patrulhamento com ela, tá eu e meu parceiro aqui já Vamos iniciar esse PTM aí Vamos lá, mostrar o interiorzinho dela pra vocês Ó, mãozinha encaixadinha no volante Ó, painelzinho lá funcionando do luminoso Do jeito que as luzes piscam Bem padrão a viatura, beleza? Então, sem mais delongas, vamos lá Iniciar em QAPQRV aí Ó, temos uma solicitação aqui Vamos deslocar lá Vai, 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 vai Nossa, vamos Vamos tentar nos deslocar com certo aí até o local Vamos ver onde que é aqui mais ou menos Cara, isso aqui é perigoso ir na rua de baixo, hein Bom, vou subir aqui pra cima Pra nós ver Pelo GPS o que que é, né O caminho dele, mas eu acho que é embaixo Falando, é possível que vai ter gente aqui em cima Vou descer aqui pra baixo Vou desligar o light pra os postos do veículo não ficarem parando Ixi, ó, esse aqui, ó Vou parar a viatura aqui E vou entrar A pé por lá Por aqui, ó, pelo carro Deixa a VTR aqui Deixa eu já deixar a tonfa também no esquema Deixa eu ver se eu, aí, tá Pra mim vai ser aqui embaixo, né Lá em cima não Não tem o porquê de ser lá em cima Uma solicitação de pessoa a pé Alerta aí, né Sempre Porque nós sabemos Que tipo de ocorrência que é Não tô vendo ninguém Aí, vocês aí Parou Parou Vamos, parou Ah, a mulher aqui, ó É, chamou pra nada Qual que foi? Chamou a viatura pra nada, moça? Virou de costas pra mim, aí Vamos revistar ela aqui, galera Nossa, a roupa da mulher Fazer o procedimento A mulher solicitou a viatura pra nada Estranho isso daí Não tem nada Deixa eu ver o nome dela Kate E John Nossa, cada nome doido É, não tem passagem pela polícia, nada Vamos aqui Liberar ela Precisa atenção antes de chamar a viatura Voltar lá pra viatura, galera Espero que ela esteja lá ainda, né Voltar lá no Corridão Ela se passou dois carros lá em cima no gás Correndo Deveria ter salvo em a viatura, né Mais certo a se fazer Atenção, Unite 1, Lincoln 18 Nós temos uma 148 Em, uh, pillbox Opa, vamos, vamos, vamos Vem, Steve, embarque, embarque, embarque Vamos lá, galera Pinotão, ó É, uma perseguição, um veículo Vamos deslocar Tá aqui dentro Ok, ó, no estacionamento Ué O que esse veículo tá, velho Os cara desceu Os cara desceu Tá, tá em cima Eu acho, velho Ué Escapou assim Ou prenderam Ah, prenderam Prenderam, olha lá Os dois foram presos Ah, tava aqui, ó Eu não vi isso daqui Peraí, tá na mão os dois Beleza Não sei quem prendeu, mas Isso daí já não Eu já não vou ficar aqui, né Bom, vamos retomar o patrulhamento de área aí normal Que é a PQRV A viatura ali A da RP Parece que é o outro encostando Aí, deixa só essas luzinhas da frente ligadas Continuando as rondas aqui, né Patrulhamento de viatura diária é assim, né Vamos cá A viatura do 43º Batalhão Viatura É De número 110 aí Do Diário Ó, um cercão Ó, tem um policial solicitando apoio Caralho, pra lá, velho Meia volta aqui Descer aqui, ó Bom, vamos lá encostar Dar um apoio lá pro Policial que tá solicitando Tá abordando um veículo aí Suspeito E foi solicitado aí o apoio da viatura Vamos deslocar com certo aí Tá vindo uma neblininha agora, hein Não, tiozão Vai fechar a viatura Embaixo, hein Que é a viatura aqui, ó Ixi, o cara tá de capacete Aí, Steve, você tá de fuzil na mão, hein Pega o fuzil aí Bom, Steve, o que aconteceu? É, o veículo tava em velocidade alta, galera Dá um help aqui Me esconder atrás da porta Ah, vai levar a multa, de boa? Já vi casos do Cara No final De De tudo Não, foi de boa Beleza Beleza Beleza, Steve, foi new Tranquilo Nossa, eu acho que vai chover, hein Tempo mudando assim Bom, galera Começou uma chuvinha De leve Vamos retomando o patrulhamento Opa Opa Vou pôr a 110 aí Tá no próximo ao QTH Vou iniciar a abordagem do veículo Positivo Galera Galera Teve um corte Porque tava passando O carro aí Vendendo coisa Teve um pequeno corte Mas vamos continuar Finalzinho de semana É osso gravar Desliga tudo Desliga tudo, Steve Na manha Nossa, ficou bem bonito Esse tempo de chuva Ali, o carro ali Ficou bom Já tô no visual do veículo Positivo Dispatch calling unit 1 Lincoln 18 Approach with caution Insano a abordagem Se esse carro pinotear, ferrou Vai correr Correu, Copom Correu Vamos chamar um apoio aqui, galera Positivo Positivo Todas unidades Nós temos unidades Requestrando o apoio Pronto 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 Eu quero evitar Crachamento no jogo Muito mole Vai, vai, vai Encosta Vamos ficar ligeiro Pra ver também Se ele dropa a droga Nossa Ué O que aconteceu? Positivo Positivo Quer dizer Fila da mãe O que o que ele fez? No Delpero Velho Vocês viram, galera Sumiu a marcação do carro dele Sumiu o apoio Vai, encosta, encosta O carro dele anda muito, hein? Só foi falar, hein, galera. Mas o cara tá na mão já. O cara tá na mão. Bom, galera, a ocorrência lá deu por finalizada, beleza? Meu LSP daí tá crashando bastante. Então eu vou finalizar o vídeo por aqui, beleza? Ele não tá voltando, eu vou ter que reiniciar o jogo. Então, vou finalizar esse vídeo por aqui e depois eu continuo outro, beleza? Eu vou reiniciar o jogo certinho. E aí a gente continua outro vídeo, beleza? Mas então é isso aí, espero que tenham curtido. Se curtiu, não esquece de tá deixando o like. Nossa, destruiu a viatura. Não esquece de tá deixando o like, tá se inscrevendo no canal e é nóis. Valeu, falou, abraço, até o próximo vídeo e fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau.